Puxa, 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 puxa. Rápido, rápido. Sempre levando rápido. Vamos rápido, mais rápido, mais rápido. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, levando. Levanta, levanta, levanta. Rápido, Omarista. Puxa, 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 puxa. Vamos aproveitando essa semana, já que a gente tem um tempo livre, até o próximo jogo, para a gente dar uma melhorada sempre importante. a você dar uma pincelada na preparação física. Nós estamos usando esses três dias até no sábado para a gente dar uma aprimorada na questão física. Ontem nós trabalhamos a parte aeróbica dos atletas, hoje nós já direcionamos para o trabalho de força e velocidade. E vamos dar sequência nisso ainda hoje à tarde e amanhã de manhã também, sempre direcionando o trabalho com ênfase física. Obrigado.